Eu acho muito interessante os sistemas da Dry Levels, porque a gente consegue acabar construindo edificações eficientes. Você sabe que o maior problema que a gente tem direto na construção de edificação é a umidade, né? Umidade. Seja ela presente em uma parede, ou seja ela num pé de parede, ou seja em um telhado. A umidade ascendente é o mais que o pessoal tem, né? E a gente tem todo um preparo para isso. Por isso que a gente desenvolvemos a prevenção e a solução. Porque às vezes a pessoa ergueu lá e não sabe como que foi feito, né? E não tem a orientação que a gente tem aqui na empresa. Depois conhece. É por isso que a gente fez a correção e a prevenção. É uma das coisas que foi muito ousada essa proposta da Dry Levels, porque a gente tinha no mercado até então produtos focados na prevenção. Tem vários segmentos, né? Mas quando já está pronto, é como o pessoal diz uma linguagem bem pesada, diz a merda já está feita. A merda já está feita. A merda já está feita e nós temos a solução. É, aí é complicado. Aí eu, depois que eu conheci essa tecnologia, quando já está complicado, você tem algumas opções hoje aqui, né? Que é o SOS Umidade e tem o... Nós temos toda uma linha voltada para essa coisa desse problema com umidade. Umidade, né? Que é o SOS Concreto, o SOS Umidade e a Smart Resina. Tudo voltado ao segmento cimentício. É. Pessoal, quando você for construir a edificação, eu sempre falo nas minhas publicações, a gente defende muito a construção da edificação técnica, né? Uma edificação que ela seja duradoura. Toda vez que você for fazer uma casa do zero, é interessante que você já faça a impermeabilização num processo inicial da sua construção. Vai fazer uma viga baldrame. Hoje a gente tem material que você consegue misturar no concreto e deixar no concreto impermeável, né? Impermeável. O próprio SOS Concreto, você mistura uma tampinha, que seja, e você já tem um baldrame, um artefato, uma coluna impermeável. É. Um reboco. Você consegue deixar qualquer coisa à base de cimento impermeável. E, na verdade, quando você vai olhar o impacto disso na construção da edificação, a gente... É porque, na verdade, todo mundo, quando vai fazer, Valéria, uma edificação, ela calcula o dinheiro que está no bolso, tá? Todo mundo quer economizar o máximo possível, afinal de contas, construir edificação é composto de várias etapas, né? E quanto mais você pode economizar. Então, acho que a pessoa não faz, né? Porque nem queria. Acho que ela não sabe o risco que ela vai correr depois da exposição da sua edificação com o tempo, as intempéries, né? E aí a pessoa acaba que não combate inicialmente esses problemas dentro da construção. Mas vale muito a pena investir nessa parte inicial da edificação. Isso vai muito além do que qualquer propaganda, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito fã dos produtos da E-Leves, independente de patrocínio de canal. Porque são produtos que têm trazido soluções. Tem resolvido os problemas meus, dentro das minhas edificações, dos meus clientes. E a gente consegue inspirar pessoas. Como que é fazer parte de um projeto como esse? Você hoje faz parte do projeto de levar essa transformação para a vida das pessoas. É gratificante a gente participar de um projeto tão bonito que é o que a André Leves tem. Que nós temos as soluções para todo o segmento da construção civil. E a gente fazer parte de um grupo tão inteligente nos motiva porque a gente acaba aprendendo mais e mais e tentando passar para vocês de uma maneira que vocês entendam para não ter problemas futuros. Muito bem. Esse bate-papo é bom que a gente acaba entendendo o que tem por trás do que a gente vem falando aqui nas nossas publicações. A gente tenta sempre levar da forma mais sincera possível. Mais sincera possível. Eu acredito, Valéria, que a transparência é o que faz com que as pessoas realmente confiem ou não em você. E as pessoas que a gente publica as coisas aqui no canal, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E ainda confirmando com pessoas que nem vocês que estão no chão de fábrica, verificando, validando o processo de fabricação, mostrando cada detalhe. Isso aí só fortalece mais a nossa identidade dentro do digital. Verdade. Tudo que é feito aqui na empresa é tudo testado antes de sair para o cliente. Tudo é feito com muito carinho, tudo é testado, um a um, passado para cada placa, desenvolvido com laboratório, com as minhas da aplicação. Tudo é voltado com uma equipe só até chegar em vocês. Show de bola, rapaz. Vou carregar essa minha fala bonita demais. Parabéns por fazer parte de um projeto lindo como esse, né? Onde você consegue ajudar pessoas a construir obras eficientes. É isso aí. Vamos para cima, né? Que agora a gente tem o passo a passo para a gente finalizar ali, né? Vamos lá estruturar a matéria. A gente tem o passo a passo para nós. Vamos lá devemos complementar ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.